Au! Eita, boba! Bom dia, gente! Tudo bem, querido? Ui, que delícia! Segundo dia dormindo no chão! Olha aí, que bacana! Quero minha cama de volta, pô! Ui, gente, vocês estão bem? Não, peraí, deixa eu abrir a janelinha pra entrar uma luz, né, meu povo? Vocês não têm um olho biônico ainda? Vocês enxergam no escuro por acaso? Ui! Não, que cabelo é esse? Ai, ai, só piorou, que bacana! Gente, eu ainda tô chocada que eu tô sem cama! Eu só preciso dar uma cagadinha antes que eu não tô me aguentando! Ui! Boba! Até pra sair do quarto é uma dificuldade. Né, querida? Mentir, meu quarto tá até fazendo um eco! Ui, não! Gente, agora é real, tá? Eu estou sem cama, minha cama terminou de arrebentar. Inclusive, esses dias eu falei nos meus stories pra vocês, né? Minha cama tinha arrebentado ali, aí meu pai foi e arrumou. Aí arrebentou o outro lado, meu pai foi e arrumou. E eu segui lindo, filho, dormindo na minha cama. Eu falei, enquanto os quatro pontos dela não arrebentar, eu não vou comprar outro. Só que eu não sabia que isso ia acontecer tão rápido. Olha o estado dessa cama. Olha lá embaixo, minhas tralhas todas. Vocês estão conseguindo ver o desnível que tá esse ferro? Olha aqui, gente! Meu pai tinha consertado esse aqui, mas até a mão de obra que ele fez já foi polícia, porque não tá prestando pra nada. No normal, no natural da vida, era pra cama tá assim. Mas na verdade ela tá assim, ó. Ela tá lá embaixo. Sem contar essa outra aqui, amor. Essa aqui era outra barra de sustentação. Não tem sustentação. Cadê? Não tem. Era uma cama que tava dormível, entendeu? Tava até que tranquila. Só que, gente, ela terminou de arrebentar. Nossa, meu filho, mas o que você fez nessa cama pra ela arrebentar desse jeito? Dormiu, ué? Taudaça, o que eu fiz? Vocês estão ensinando o quê? Inclusive, gente, veio duas amigas minhas aqui dormir aqui em casa e eu não sabia onde enfiar elas. Falei, ó, fia, dorme aqui em pé que vai ser mais fácil. Aí no outro dia de manhã eu vim aqui no quarto, parecia que ela tava sendo exorcizada assim, ó, com as pernas pra cima. Porque, gente, é assim que você... Deixa eu demonstrar lá. Olha aí. Aí eu até falei pra ela não ligar, não se importar. Aí, gente, como é que você vai deitar numa cama assim e você não vai se importar do jeito que você tá dormindo? Gente, vocês estão conseguindo ter dimensão? A minha cabeça até some, meu amor. Ai. Fora que pra levantar, filho, você descolubassa aqui a coluna. Gente, olha aí que vexame. Ela tem um colchão aqui no chão e ela dormiu ali no chão. E você, de repente, você dormiu onde? Eu dormi belíssimo lá na cama do meu pai, entendeu? Não dá, mas pra continuar essa cama, eu vou tentar desmontar ela, eu vou jogar fora. E agora eu não sei onde eu vou dormir. E sabe quem é que vai rebolar? Vocês! E vocês que vão fazer o Pix pra minha conta pra eu comprar uma camarada, que eu não sou mesmo. Gente, eu tô bege. Eu não sabia que eu ia ter que comprar outra cama tão cedo. E isso se eu for comprar, né, meu anjo? Porque do jeito que eu não tô nem aí, filho. Eu jogo meu colchão no chão e durmo aí mesmo. Igual eu dormi hoje. Joguei meu colchão... Gente, o que importa é dormir. Eu não dormi no pendurado em cima dos lustros, tá tudo certo. Visita, eu não recebo visita na minha casa. E se quiser dormir ou que durma no sofá. Se não tiver contente, vai embora pra sua casa. Porque acabou as camas, tá, filho? Não tem mais. Mas o único problema, gente, é isso aqui, ó. A minha cama, ela não era só cama. Ela era um porta-atralha. Gente, eu focava tanta coisa aqui embaixo. Agora eu quero saber aonde é que eu vou enfiar essas coisas. Enfiar na minha goela, né? Aí sabe o que eu tinha pensado também? Arrebentar todos esses restos de madeira e jogar todos os colchões que eu tenho aqui dentro. Só que tem um porém. Isso aqui, ó, ia me incomodar. Que ia aparecer que eu tô dormindo dentro de uma cápsula. Eu não quero nada me prendendo, gente. Que eu fico nervoso. Ou eu posso jogar tudo fora e pegar só isso aqui, ó. Entendeu? Mas já vai chegar na casa assim, ó. Porque eu já tô irritado com essa cama, meu porro. Tá a coisa mais horrível no meu quarto. Fora que já tá ocupando espaço. Já não gosto mais dela. Que vexame essa cama. O Cristian veio esses dias aqui em casa também. Ele deitou ali e terminou de arrebentar. Cristian! Pode me providenciar na outra cama. Porque você cooperou pra ela estar do jeito que ela tá, viu, anjo? Essa parte aqui tá ótima. Tem mais duas madeiras pra arrebentar. Eu vou terminar de arrebentar ela já já. Ai! Boa! Não, agora fodeu. Não, agora tá bacana. Agora tá a coisa mais linda pra dormir. Você dorme no dia seguinte e todo o sangue do seu corpo tá concentrado aqui na sua cabeça. Isso se você acordar, né? Agora pra levantar daqui faz assim. Agora eu não tenho mais condição de eu ter essa cama. Opa aí. Até pra dar uma enganada. A pessoa vem aqui. Ai, agora eu vou deitar. Ui! Bora! Olha aqui as madeiras todas... Gente! Madeira velha de procedência duvidosa, viu? Agora eu vou terminar de arrebentar essa cama. Eu tenho medo de pular em cima dela e a madeira vem bem na minha rata. Mas não tem como, tem? Não. O máximo que vai acontecer é ela fazer assim, ó. Rapaz. Quebrou? Eita, boba. Quebrou. Um pedaço. Ai, eu tenho medo. Ui! Ai! Ui, eu achei incrível, gente. Agora tem mais esse lado aqui, ó. Agora foi. Aí, gente. Agora vocês conseguem entender o que eu falei de jogar o colchão ali dentro e dormir ali. Só que olha isso aqui, ó. Parede. Eu vou ficar incomodada. Fora que tá coisa mais ridícula. Ó, cheio de prega também. Aí é capaz de eu virar pra me dar uma confortada. Eu levar uma cobrilhada de um prego. Minha filha! Gente! Tudo bom? Gente, agora o que eu faço com essas madeiras? Eu vou jogar tudo lá embaixo? Não tô nem vendo. Tá debaixo! Vou fazer isso com todas, que eu não tô bestando. Oxe! Já é um corta caminho. Ou vocês acham mesmo que eu vou pegar isso aqui, botar na minha carpunda e ficar subindo e descendo as escadas? Estão muito enganados. Rapaz! Ainda se bobear, eu jogo essa cama junto. Ai, eu tô bem feliz com a minha cama, sabe? Mas também, gente, vamos convenhar. Vamos convenhar. Ô, coisa feia. Convenhamos, né, galera? Eu tenho essa cama já tem mais de seis, sete anos. Não mesmo o colchão, porque o colchão a gente vai trocando. Mas essa base, gente, foi a minha segunda base desde que eu moro nessa casa. Moro nessa casa tem dezenove anos. A minha outra era uma base de ferro, assim. Era impossível quebrar. Mas essa de madeira, meu povo, é foda. E essas madeiras véi aqui também, ó. Ó, pô, aí. Hum, ganga. Que eu querendo ou não, vai ficando podre. Vai ficando ruim. A gente tem que trocar, né? Eu prefiro nem me estressar. Ano novo, cama nova, energias novas. E olha, brincadeira, viu? Eita, esse vai fazer barulho, hein? Ó, pô, pô, pô. Vixe, mané. Daqui a pouco meus vizinhos estão vindo aqui em casa. Eu vou olhar e falar. O que chamou? Aqui embaixo é coisa de louco. Ó, tudo meus exames. Nossa, gente, olha o tanto de pó. Caralho. Nossa, Adriana. Você não tá limpando embaixo da minha cama, querida? Oi. E essa empinada desnecessária. Não, até que eu não tô tão. Desnecessária seria assim, ó. Ó, a minha mesinha que eu tirei dali pra poder montar a árvore de Natal. Eu joguei embaixo da cama. Agora eu quero saber onde que eu vou enfiar eles. As coisas de fé também. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Que nojo. Olha ali. Ai, que velho. Eu tenho um pouco de nojo, gente. Tenho um pouco de pavor, na verdade. Dei sujeira. Ainda mais pó, que eu tenho rinite, sinusite. Não, e eu bem achando que a bonitona arrastava a cama. Eu vou pegar o aspirador pra raspar aquilo ali. Pera aí. Olha que palhaçada. Ui, que nojo. Tô vendo que eu vou ter mais trabalho do que eu tava pensando. Gente, isso aqui não quer sair pra eu poder rosquear e tirar. Isso aqui não sai. E aí agora eu não sei. Porque não dá pra eu enfiar isso aqui no lixo, né? Eu tenho que quebrar pelo menos um pouco. Mas aí é que tá. Não quer quebrar. Eu já tô me emputecendo. Eu vou tentar quebrar assim. Ah, não. Já sei. Pera aí. Aí eu vou dar um empurrão aqui bem gostoso. Tipo assim, ó. Vai, fofo. Tá boba. Ui. Rolou, rolou. Pronto. Olha aí. E automaticamente todas as partes foram. E se eu tenho, tá? Pera aí. Eu não tô gostando disso aqui. Ai, que podre. Gente. Que porra é essa? É essa? É uma aranha ou um carrapato? Eu acho que é uma aranha grávida. Nossa, então você vai parir, minha filha, dentro do meu aspirador, viu? Misericórdia, senhor. Gente, olha só. Eu não sei se eu gosto da ideia dessa base. Mas aí é muito pó pra ficar no chão. Eu não sou obrigado. Já esperei tudo aqui, passar um paninho. E aí eu quero saber o que eu vou fazer com aquele entulho aqui. Embaixo da cama de quem que eu vou botar essas coisas? Porque na minha também é filho. Embaixo da cama eu tô dormindo embaixo da cama. Porque a cama mesmo eu não tenho. Gente, olha como fica o rombazinho. Ó, meu povo. Eu deixei aquela estrutura lá mesmo, tá vendo? Só pra não ficar diretamente no chão, o colchão. Fala com a miséria. E eu não gostei porque aquilo tá arrastando no chão. Gente, eu não sei o que eu faço. Ó. Ficou assim o quarto. Aquela ali eu preciso levar lá pra baixo. E é isso, gente. Ficou de centavos o meu quarto. Eu não tô gostando. Eu preciso da outra repaginada nesse quarto. Agora, como eu ainda não sei. Só sei que eu preciso comprar uma cama nova, né, meu anjo? Preciso comprar uma base. Vou botar pallet, fazer uma coisa mais rústica. Sei lá. Me dêem ideias do que eu posso fazer no meu quarto. Porque esse quarto já não tá mais do meu agrado. Pra mim tá tudo muito sem graça, feio. Também que eu nem me importo muito com essas coisas. Eu tendo um lugar pra me dormir, pra me deitar e descansar minhas carcundas é o que importa. Mas ainda continua sendo meu quarto, né, que lindo?